Olá, povo de Deus, quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum, 23 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 4, de 13 a 17, Marcos 9, 38 e 40. Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será de vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. No nosso trecho de hoje, vemos Tiago chamando a atenção dos homens de negócios, que viviam pensando somente em acumular, ganhar muito dinheiro. Tiago alerta a esses ricos que eles não conseguem nem mesmo garantir o dia seguinte de vida. Denuncia a arrogância deles que vivem como se Deus não existisse. Ávidos por dinheiro e por poder, julgam controlar o futuro. A sua presunção torna-os semelhantes à neblina, que se vê por um instante e logo desaparece. É gente que conhece o bem, mas se decide pelo mal. Graças a pessoas deste tipo, vivemos num mundo marcado por imensas desigualdades sociais, das quais o Brasil é classificado como um dos mais desiguais do planeta. É impressionante como pessoas que aprenderam a viver com o suficiente dão provas de serem pessoas mais pacíficas, solidárias. O acúmulo de dinheiro é também provocador de violência, pois quem acumula tem que se proteger, se armar para se defender. Quando Jesus insistia na necessidade de se viver no amor, junto disso, ele recomendava aos seus discípulos uma vida austera, simples, despojada. Esse é o caminho da verdadeira vida, vivida pelos outros e para a paz. Uma consciência bem formada sabe o que é fazer o bem, e quando não o faz, peca, diz Tiago. Aprendamos a fazer o bem, a defender o bem em todas as circunstâncias da vida, para lançarmos as bases para um mundo mais fraterno e justo. A sociedade atual inverteu tudo. Por isso temos palavras tão duras do Papa Francisco. Ouçamos a análise que ele fez. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo, quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população vêm-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. Marcos 9, 38, 40. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais. Pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Os parcos versículos de hoje nos colocam frente a um tema muito interessante. O espírito de seita versus o espírito de comunidade. O espírito de seita produz mentalidades corporativistas e fechadas. Já o espírito de comunidade é inclusivo, isto é, promove a possibilidade de ir acolhida a todas as pessoas, vencendo qualquer pretensão de exclusão na base de preconceitos. Impedir alguém de fazer o bem porque não comunga com nossas ideias é de uma estreiteza inaceitável. Jesus, seguramente, olhava para os discípulos e percebia como era difícil fazê-los passar para a lógica do reino. O reino tinha outros imperativos bem diferentes daqueles que regiam o relacionamento humano ou regem até hoje. Valorizamos hoje a cultura da ostentação. Tudo que se faz deve ganhar notoriedade, ser visto por muita gente espalhando nossa marca, nossa grife. E formamos grupos fechados de pessoas que curtem as mesmas coisas que gostamos e que exibimos. Vamos criando uma crosta que nos impede de ver que há coisas boas fora do nosso círculo. Uma consciência crítica rompe esse círculo e se abre para uma realidade que a transcende, que vai além de sua forma estreita de pensar e agir. Nós, que pertencemos a uma instituição bimilenar, podemos cultivar um espírito de autossuficiência e acharmos que não necessitamos mais de ninguém. Pior que isso, ainda é possível. Levarmos uma vida de convictos de que somente quem pertence ao nosso grupo é capaz de fazer o bem ou está habilitado para tanto. Nas nossas comunidades, comumente se ouve reclamação de formação de panelinhas. Estas são definidas como grupos fechados, que se unem por afinidades e se apossam do poder e do espaço e não permite que outros venham fazer parte do processo comunitário. Daí que Jesus nos manda perceber que há pessoas fazendo o bem que não pertencem aos nossos grupos. Às vezes, nem professam a nossa fé. O Espírito Santo é livre e age onde quer. Nunca se deixa aprisionar. Por isso, é fundamental termos mentalidade aberta para ver onde o bem acontece e que pode estar sendo feito por pessoas das quais nunca esperamos nada que valha. Não possuímos o monopólio do bem, pois ele não tem cor, raça, orientação sexual, religião. E o que mais vale na vida é exatamente a prática do bem. E como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Um beijo no seu coração.